Voltamos então para finalizar aqui o nosso programa, a última parte do Mais Saúde. Guta, tenho uma pergunta aqui para você. Muitas pessoas devem ter até um pouco de vergonha de chegar no seu consultório, não se abrir facilmente. A acupuntura pode melhorar a libido sexual? Porque é um sintoma, um sinal que pode até atrapalhar, destruir uma relação. Sim, é engraçado que a gente começa a fazer avaliação e a pessoa não fala, mas a gente já percebe que já existe esse problema ali também. Energeticamente, aí eu só jogo e ela já confirma, né? Mas aí ela dá aquela ênfase que percebeu a abertura sua, ela fala, mas isso pode melhorar? Então a acupuntura ajuda bastante para a libido sexual, que é uma questão também energética, fisiológica, de disposição física. Como a vida hoje é muito corrida, está todo mundo sempre cansado, então as pessoas chegam dentro e dormem. E às vezes falta um pouco dessa energia sexual, falta porque elas não têm realmente de onde tirar. Já usou isso para cuidar do trabalho dos filhos, arrumar a casa, né? Cuidar dos negócios, então o excesso de demanda mental, de preocupação mental, é o que está tirando essa energia das pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Não acho que é só nas mulheres, não. Isso está pegando bastante os homens, inclusive, né? Então a gente tem tratamento de acupuntura para melhorar isso. E o resultado é legal. Ah, que bacana. Enfaz, gostou. E é legal porque você acaba melhorando, né? Mostrando para a pessoa que ela não é um problema, ela está com um sintoma de um desequilíbrio passageiro. Então isso evita de você levar para a sua relação e achar que está um problema entre o casal, porque às vezes a mulher não procura o marido, já acha que ela tem outro. Começa a criar questões que não existiam, né? Então dá para evitar esse tipo de coisa, né? E o ser humano tem o dom de se sentir culpado por tudo. Sempre, né? A nossa natureza, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade ocidental onde a gente tem as coisas e não tenta entender por que elas acontecem. A gente só quer achar o que causou, julgar, criticar. Então julgar e criticar fica muito fácil, né? Sim. Bom, fechar o programa com uma mensagem sua, uma dica para quem está nos assistindo agora. Eu acho assim, Marcia. Pela experiência que eu tenho tido, né? Trabalhando as oito às oito o dia inteiro com a acupuntura, sentindo nossa sociedade hoje, as pessoas precisam de, sabe, de paz, sabe, de felicidade. Realmente essa paz, a felicidade, elas estão buscando muito em outras coisas. E o que está prejudicando realmente é a saúde. Sendo que a nossa maior riqueza, eu acredito que é a saúde, né? Então se a gente cuidar dela um pouquinho, como a gente cuida do carro, né? Fica lá lavando o carro, polindo o carro, cuidando da sua conta bancária. Acho que você pode dar um foco para o seu corpo, né? Tanto com exercício, meditação, ginástica, alimentação, técnicas terapêuticas, não só a acupuntura, né? Como as massagens e outras terapias também, né? E quando a gente fala, ah, eu não tenho tempo, falta tempo. É desculpa, eu não quero... A maioria das pessoas fala, ah, eu não tenho tempo. Mas você arranja tempo para tudo. Na verdade, você não quer mexer no que está parado. Você quer deixar do jeito que está. Aí você vai ver o prejuízo só lá na frente, né? Com certeza. Guta, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Mais para frente, quero que você volte para falar de yoga, que é o novo tratamento que você também está fazendo. Então, né? Agora eu comecei a fazer nosso curso de formação de yoga lá na clínica e a gente já está ministrando algumas aulas com foco bem terapêutico. Então, aí a gente pode estar abrindo. Daí você vem fazer algumas demonstrações aqui para a gente também. Com certeza. Muito obrigada. De nada, mais. Foi um prazer. E espero que vocês tenham gostado do programa, assim como eu. Sempre vale a pena continuar aqui na ITV Brasil, o canal onde você tem mais saúde. A gente se vê no próximo programa. Até lá. E aí